Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo super rapidinho pra vocês, dentro do carro mesmo. Eu não contei pra vocês, mas eu peguei aqui um trabalho extra nos Estados Unidos. Ah, se você é novo no canal, bem-vindo. Meu nome é Rayane e eu moro na Flórida. E eu trabalho, eu sou professora de pré-escola. Mas, como a gente vai ter férias na escola, eu resolvi pegar um segundo trabalho. Então eu comecei a trabalhar na Kate Spade, só nesse período de novembro a janeiro. E, gente, hoje foi meu segundo dia e eu não sabia que eu podia pegar qualquer item da loja por 25 dólares. Então, a Kate Spade tem coisas caríssimas. Então tinha uma mochila lá de couro que eu queria muito, que ela era 400 e poucos dólares, com taxa pra 500 e pouco. E eu paguei 25 dólares. Então ela veio nessa coisinha aqui, ó. Kate Spade. E ela veio toda embaladinha, porque a menina me deu lá de trás. E aqui... Ai, gente, eu tô torturindo. Ela é linda pra poder usar assim, sabe? Com calça jeans. Eu tava querendo muito uma mochila. Mas olha isso. Ela era muito cara. 469, com taxa e com coisa, e seguro, ela ia pra mais de 500 dólares. Então eu não tinha coragem de jeito nenhum. E aí eu comprei por 25 dólares. Yay! I'm so happy. Aí eu podia escolher um item da loja por esse preço. E eu escolhi essa mochila gostosa, maravilhosa, da Kate Spade. E eu ia escolher essa daqui. Então eu queria muito mostrar pra vocês, eu queria muito contar. Se você vai entrar de férias e você mora aqui nos Estados Unidos, você pode pegar um trabalho desse de... Só dessa season, de Thanksgiving, até janeiro. E é muito interessante, vale muito a pena ver sua loja favorita e trabalha nela. E você ainda pode escolher os horários. Então não é como se você tivesse que trabalhar todo dia. Então, ah, só posso trabalhar nas sextas. Então você trabalha só nas sextas. Então eu achei muito interessante e eu tinha que vir contar pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha e se inscrever aqui no canal. Beijo! Tchau, tchau!